e aí galera tudo bem estamos aqui no mapa de nevada estamos no mapa de nevada e vamos fazer um teste aqui de mark point como esses programas vem sendo atualizado frequentemente eu vou fazer um teste aqui de mark point teste de mark point para ver se está tudo ok já vou aproveitar e fazer junto nesse mesmo vídeo lançamentos em múltiplos alvos porque eu fiz um teste anteriormente e parece que o treino estava muito bom não senhores um dos alvos sempre errava então como é questão de travamento eu vou testar aqui de novo é são seis horas e e 16 minutos por isso com menos luz aqui no início teatro fica mais fácil de vocês verem as cores aqui no rote até eu achei melhor acho que vou fazer todas as minhas missões nesse horário agora com baixa luz fica mais fácil de você ver os detalhes do terreno né por isso bora lá vamos ligar aqui o nosso tgp vamos configurar ele aqui não vou precisar o laser tem que estar ligado vamos usar um mapa aqui aqui a configuração do nosso cdu tem que estar marcando para mark point beleza mark point bom a situação seguinte bom a situação seguinte vamos dar um zoom aqui no nosso mapa por isso que eu escolhi fazer um teste aqui também é nesse mapa aqui de nevada como vocês podem olhar ele tem muito mais detalhes que o mapa do cálcaso por isso vamos usar ele para fazer um teste de mark point aqui bem aqui acompanha meus sensores senhores sobe tem uma base aqui chamada de ground lake ground lake bem aqui a ela aqui ó por isso que eu prefiro esse mapa se você voltar no zoom olha lá ó bem na estrada aqui ó vou tentar mostrar aqui no mouse estou aqui subindo a estrada aqui nessa grade r 48 06 w bem aqui tem uma base recebemos um rádio que tem dois tanques de alguns inimigos nossos que está lá na base é vão ter de lançar o nosso sensor para lá e para ver para ver se a gente localiza eles e aí é a idéia é meter bala nele senhores beleza vamos reduzir aqui só que em vez de eu marcar um mark point em cima da base vou marcar aqui fora para ficar mais fácil de vocês visualizar lá deixa eu ver aqui aqui tá beleza vou marcar aqui tms para direita aqui marcou o mark point a beleza vamos dar o menos um aqui para ver a nossa direção beleza já estão quase no rumo vamos ligar aqui nosso piloto automático beleza beleza vamos colocar nossa proa em direção à base é ali lá na nossa frente ali tá vendo lá no root como nós temos de localizar os alvo como nós temos de localizar os alvo vamos diminuir a nossa potência aqui vamos aumentar o zoom aqui beleza vamos mandar o nosso tgp para lá beleza o tgp está lá agora nós temos de localizar os alvos vamos ver aqui tá um pouco noite um pouco dia a única coisa que eu sei que tem dois alvos aqui dentro da área da base não tem de mudar esse sensor aqui senhores aqui melhorou eu sei que tem dois alvos de dois tanques aqui dentro da base bem a área da base mais ou menos aqui não tem nada não 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 cadê o cara fi ali as pistas só se tiver muito escondido aqui a ideia é que ele tivesse bem fácil né que eu coloquei ele bem fácil opa tem um aqui que eu lembro não não é esse aqui não o que que é esse aqui eu lembro que eu coloquei na cabeceira da pista tem um aqui senão o vídeo fica longo né tem um aqui senhor deixa eu dar um zoom aqui olha o cara aqui o que eu quero fazer é o seguinte laser está ligado na hora de dar mark point vou deixar o laser ligado para ver se muda alguma coisa então um está ali achar um cara aqui nesse monte de prédio aqui é sacanagem é lógico que eu não fiz isso né senhores o outro estava fora também só reduzir o zoom aqui vinte e seis vinte e seis quede quede vinte e seis opa opa ali ele olha o cara ali a vítima parece ser um tanque parece não é um tanque né e fica quieta aí beleza vamos ligar o laser aqui lá o parte de e cima do tanque aqui pessoas vamos pro outro lado vem ali vamos usar mark point ao mesmo tempo múltiplo usar, vamos ver se a gente consegue destruir os dois ao mesmo tempo por isso que eu estou ligando o laser para ver se ele fica bem travado aham A, temos aqui o mark point A, o B e vai ser o C aqui, no tanque só melhora esse ajuste aqui acho que aqui vai dar bem em cima do cara mark point C beleza? vamos desligar o laser o que a gente faz? só reduzir aqui para a gente ver a aproximação beleza vamos desligar aqui agora não precisa não, vamos deixar que esse mapa aqui está bonitinho o que a gente tem que fazer agora? vamos aumentar a nossa potência ligar armamento o HUD aqui tem de estar em SOI em SOI, você quer ver? vou dar um zoom aqui ficar mais fácil, agora fica moleza aqui o asterisco aqui em SOI beleza? vamos zerar esse aqui a imagem ponte A B vamos alinhar aqui o B está ali e o C está aqui vamos pegar o o B primeiro e o C B e C vamos pegar o B primeiro parece que ele está mais perto porque esse zoom aqui essa luz dá para vocês verem de boa aqui ele travado estou no B depois vou para o C acompanha aí essa visualização aqui fica melhor para vocês entenderem mark point B mark point opa A não A B e C então volta para o B beleza? bora lá mark point e múltiplos A vamos ver se a gente acerta eles eu liguei o laser para ver se trava melhor lá no DCS no mapa do Cáucaso não precisou disso aqui sai o que é deserto GBU38 e mark point B o sensor está descendo vai, vai está chegando quando nosso amiguinho tiver uma mensagem aqui de manhel você libera aí passa para o próximo aguarda aí vai descer manhel pulse tem que ser rápido eles estão próximos do outro manhel é isso aí lançou os dois vamos estabilizar aqui vamos voltar a nossa imagem normal beleza mark point C nossa senhora vai errar feio é onde o sensor está batendo caraca do céu você vai ter de voltar não tem nem choro vai ter de voltar mark point B você vai errar errar feio olha lá 5 4 3 2 1 opa pegou pegou aquela história estilaço de guerra não caiu em cima mas morreu deixa eu ver o outro aqui aqui ó 2 0 aí ó pode tem cabimento ai 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 aqui é negócio nós é piloto nós temos que pegar os alvos cadê o cara vem cá vamos conversar lá parecia que ia errar e não errou aqui parecia que ia acertar e não acertou beleza vamos voltar né pelo menos eu tenho outro vídeo ai no canal vamos ligar o laser aqui para travar em cima é peraí beleza TGP vamos voltar o que era para ser múltiplo os alvos e não ficou né mas como eu tenho alguns eu tenho outro vídeo dele lá no DCS World no mapa do Cáucaso vocês podem conferir lá o processo é o mesmo a ideia aqui não era a ideia não você viu que o trem estava bem travadinho só ele virar para o rumo aqui a ideia era atingir os dois alvos um dele errou não era para ter acontecido mas errou isso faz parte do combate por isso que eu liguei o laser para ficar bem travadinho era para ter ficado não sei por que pronto vamos voltar de novo só ligar aqui regular bem reguladinho bem na cabeça desse cara que eu quero ver opa estou próximo estou próximo manréu fica olhando aí desceu quero ver agora hum bom pelo menos um mark point vocês entenderam pessoal só o múltiplo os alvos aqui que não deu muito certinho mas acessa o meu canal aí que no mapa do cálcaso tem esse mesmo sistema com mais eficiência que esse aqui viu olha lá 33 não é necessário ligar o laser porque a bomba é uma GBU-38 né é uma bomba de GPS bomba de GPS também erra sabe por que na hora de você travar o alvo o alvo não estava com eficiência múltipla 13 vamos contar 10 9 8 7 bem aqui no relógio aqui embaixo 5 4 3 2 1 quero ver errar agora pô você viu que ainda caiu do lado puta que pariu caiu bem aqui do lado não caiu na cabeça é agora sim explodiu o filho da mãe não gostei voltei de postar outro vídeo ou eu fiz alguma coisa errada mas não gostei a ideia era acertar na cabeça do cara mas mas o objetivo foi cumprido o sistema de mark point foi explicado e foi entendido só os alvos no sistema múltiplo os alvos que eu não gostei eu não sei se é eu que não estou travando direito ou esses caras que tanta atualização o treino fica 100% de eficiência mas é isso é pessoal aguardo o próximo vídeo foi